A razão entre o número de matriculados em 2018 em uma escola A e o número de matriculados em 2018 em uma escola B é 4 quintos. Se naquele ano o número de alunos matriculados na escola B superava em 420 o número de alunos matriculados na escola A, então é correto afirmar que estavam matriculados na escola B em 2018. Então pessoal, aí é o método. Vamos lá. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então razão entre os alunos matriculados na escola A e os matriculados na escola B é 4 quintos. Não é isso? Aí vamos lá. Questão que fala de razão, coloca o K e vem a solução. Então A vai ser igual a 4K e B vai ser igual a 5K. Lembra? Agora o que eu vou fazer, pessoal? Olha a palavrinha aqui. Supera. Sempre que ele falar que supera, isso é sinônimo de diferença. Então a diferença vai ser quanto? De 420. Então se a escola B supera em 420, significa que a diferença entre os alunos matriculados na B e os matriculados na A vale 420. Aí é só substituir. Vai ficar 5K menos 4K igual a 420. K vai ser igual a 420. Como ele está pedindo da escola B, aí você vai olhar. A escola B é igual a 5K. Em outra escola A vai ser 5 vezes 420. E vai dar 2 e 100. Gabarito, letra D de Deus. Essa daí foi fácil.